E aí pessoal, tudo bem? Vem comigo, o Bahia Meio Dia tá começando com o que é notícia na região, tá na hora de ficar muito bem informado. E a frente fria chegou com tudo nessas últimas semanas do inverno, né? O inverno termina no próximo dia 22 de setembro, aí tem início a primavera, mas parece que nessa reta final aí ele chegou e disse realmente pra que veio. Mande sua mensagem, tá frio por aí? Mande dizer nas mensagens, comente os nossos assuntos, diga o que é que tá rolando aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Não esqueça de colocar o seu nome e o local onde você está. Os canais já estão abertos, hashtag BMD TV Sudoeste e 7798842845. Daqui a pouquinho tem a primeira rodada e eu estou esperando a sua participação. Bora ver a cara da cidade, a cidade que tá fria, amanheceu com aquele gelo, muita garoa em Vitória da Conquista, mas agora parece que o sol deu o ar da graça. Mas tá frio, não engana ninguém, tem um pouco de sol na cidade, mas o predomínio é de sombra nesta quarta-feira, quarta-feira fria em todo o estado da Bahia praticamente, né? Ressaca do Mar em Salvador, cidades que são tradicionalmente mais quentes aqui no nosso estado, na região. Jequié, por exemplo, muita gente reclamando de frio em Jequié. Então, fica ligado porque daqui a pouco a Taíque Carvalho traz a previsão do tempo. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira. Hoje é dia de Blog do Emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Então, fica ligado porque tem muitas oportunidades, prepare papel, caneta ou celular também pra você tirar foto da tela e tem outros assuntos também. Mas baianos com as contas atrasadas? Subiu o número de pessoas que não conseguem manter as contas em dia. Mais de 4 milhões de baianos estão no vermelho. Dívida com cartão de crédito é um dos motivos. A pessoa tem que só saber lidar com o cartão, porque senão vira uma bola de neve. Festival de Inverno Bahia é considerado tranquilo pelos responsáveis pela segurança do evento. O sistema de reconhecimento facial evitou que pessoas suspeitas entrassem na festa. Uma alimentação adequada previne e até trata alguns problemas de saúde. Os nutricionistas dão duas dicas de ouro. Primeiro, ler atentamente o rótulo dos produtos antes de colocar no carrinho. E segundo, priorizar frutas, verduras e legumes e evitar os alimentos industrializados. É desembalar menos e descascar mais. Pesquisa revela que o Brasil é o campeão mundial em número de influenciadores digitais. Um mercado que cresceu mais de 50% entre agosto do ano passado e abril desse ano. Pois é, muito interessante esse assunto e se engana quem pensa que influenciador digital é aquela pessoa que tem um milhão de seguidores, que tem muitos seguidores. Às vezes, com poucos seguidores, você pode ser um influenciador digital. Depende do conteúdo que você posta. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E como eu disse, na abertura tem a previsão do tempo com Taíque Carvalho. O frio deve seguir por aqui por mais algumas semanas. Então fique com a gente. Roda a vinheta. Bahia Meio Dia no ar. Muito bem, bem-vindo. Fique à vontade, pode entrar. A casa é sua. Nós vamos até 12h35, 12h40 mais ou menos. O jornal está um pouquinho menor por conta da propaganda política. Depois que terminar o período eleitoral, a gente volta com o nosso tempo total. Uma hora e 15 de muita informação para você. Começando 15h para as 12h, logo depois da Ana Maria Braga e terminando 1h da tarde com o Globo Esporte. Então hoje a gente vai até 12h35, 12h40, depois tem o Globo Esporte para você. São 11h50 minutos. O Festival de Inverno Bahia foi considerado tranquilo pelos responsáveis pelo evento, pela segurança do evento. Poucas ocorrências como furto de celulares e brigas foram registradas. O sistema de reconhecimento facial evitou que pessoas suspeitas entrassem na festa. Foi esse sistema que possibilitou a prisão de pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça. A 16ª edição do Festival de Inverno Bahia foi histórica e deixou saudades. Teve recorde de público. Mais de 60 mil pessoas passaram pelo parque de exposições durante os três dias de festa. E para garantir que todo mundo pudesse curtir as mais de 30 atrações divididas entre palco principal e espaços alternativos, a segurança foi reforçada. Para a polícia militar, o balanço é positivo. Nós tivemos em média 140 policiais empregados na noite, durante o evento no parque de exposição, entre barreiras de segurança, postos elevados de observação, onde os policiais ficam um pouco mais altos, patrulhas a pé, abordagens, o policiamento inteligente também, que é um policiamento velado. Então tudo isso foi distribuído durante esses três dias de festival. Nossa cidade ainda teve um reforço, porque a gente sabe que os festejos se excedem às portas do parque de exposição. Então foram quase 300 policiais por dia também empregados durante esses três dias de festival de inverno Bahia. E o saldo foi muito positivo. Durante o evento foram registradas duas brigas, que logo foram controladas. Em uma das brigas, um homem estava armado. Um número bem baixo, em termos de apresentações mesmo, nós já tivemos duas situações de conflito, de briga ou vias de fato. Uma delas provavelmente foi um rapaz agressivo, até um convite de uma das atrações que a polícia mitácia se fizesse presente. Isso imediatamente foi. A gente conseguiu identificar a pessoa, conduzir para fora do evento. E no domingo também nós tivemos uma outra situação, em que a gente já encontrou uma pessoa ensanguentada e prestou o socorro. Então, como eu disse, uma festa com mais de 50 mil pessoas, a gente ter apenas duas situações de conflito, a gente avalia como uma forma positiva, um evento também de muita paz. Foram três dias em que a cidade esteve bastante movimentada. Segundo a polícia civil, a situação não saiu de controle em nenhum momento. Sexta-feira não teve apresentação de ocorrência nenhuma, foi uma noite muito tranquila. Sábado também foi um dia tranquilo, a noite também, poucas ocorrências. E domingo também foi um dia tranquilo. Além do efetivo da polícia militar e das equipes da polícia civil, que garantiram a segurança da cidade nos três dias de festa, dentro e fora do parque de exposições, teve também uma novidade no monitoramento. O reconhecimento facial e de placas por meio de câmeras de segurança. Uma tecnologia que é utilizada em todo o mundo, mas que a Bahia foi pioneira na utilização em eventos. Dessa forma, foi possível realizar duas prisões durante o Festival de Inverno Bahia. Uma na sexta e outra no domingo. O primeiro, que ocorreu sexta-feira, ele passou a entrada ali, ele entrou, o sistema identificou, deu o alerta, a equipe da polícia civil está dentro do circuito, localizou e prendeu. O segundo, que foi preso, domingo, na própria entrada ali, a equipe localizou, o sistema alertou, acionou a polícia militar que se encontrava ali na frente, conduziu, e foi realmente configurado e confirmado, o mandato de prisão é aberto e ele foi preso. As câmeras auxiliaram também na identificação e comprovação dos furtos de celulares. Segundo a polícia civil, cerca de 40 celulares foram furtados durante a festa. Doze já foram recuperados. Já foram recuperados alguns celulares, vão ser recuperados outros. A gente entra em contato com as vítimas assim que a gente recupera, a gente entra em contato com as vítimas. Então, a necessidade de fazer uma ocorrência bem feita. É isso, quem teve celular furtado deve registrar a ocorrência para que a polícia, identificando a pessoa que cometeu o furto e recuperando o aparelho, possa devolver ao dono. Festival de Inverno Bahia mantendo a tradição de uma festa absolutamente tranquila. Os números são pequenos. A avaliação das autoridades em segurança pública é que foi uma festa tranquila. Tivemos aquelas duas brigas, uma com uma pessoa com uma arma na mão, assustou um pouco, algo rápido ali, logo foi controlado. E em nota, o comando de policiamento da região sudoeste disse que irá apurar o fato e as circunstâncias de um suposto policial armado que estaria entre o público do Festival de Inverno no último domingo. Essa ocorrência que a gente viu ali na imagem, alguém filmou com o celular. Mas, como eu disse, mantém-se a tradição do festival ser uma festa muito tranquila. Agora tem Blog do Emprego, já apareceu aqui, Manoel. As vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Tem vagas para Vitória da Conquista, Guanambi e Jequié. O IEL, Instituto Evaldo Lodi, Sudoeste, tem em Vitória da Conquista quatro vagas de estágio para estudantes do ensino médio do primeiro ao terceiro ano para as áreas de produção, atendimento e estoque. Duas vagas para alunos técnicos em administração do primeiro ao terceiro semestre, turno da noite, para o setor administrativo. Uma vaga para técnico em eletromecânica, eletrotécnica ou eletrônica do primeiro ao terceiro semestre para atuar na manutenção. Uma vaga para administração ou economia do segundo ao sétimo semestre com conhecimento no pacote office para setor de qualidade. Uma vaga para administração do primeiro ao sétimo semestre, turno da noite, para a área administrativa. E uma vaga para ciências contábeis, do primeiro ao sétimo semestre, para a área administrativa. Para Guanambi, o IEL tem duas vagas de estágio para estudante do ensino médio do primeiro ao segundo ano, para atuar nos setores de produção e atendimento no turno da manhã. Uma vaga para administração do primeiro ao oitavo semestre, turno da noite, para a área administrativa. Agora as vagas para GQE. Uma de estágio para técnico em eletromecânica do primeiro ao quarto semestre para atuar na área. Uma vaga para técnico em enfermagem ou análises clínicas do terceiro ao quarto semestre. Uma vaga para técnico em saúde bucal do primeiro ao quarto semestre. Tem uma vaga para técnico em administração do primeiro ao quarto semestre para setor administrativo. Uma vaga para engenharia mecânica, cursando do sexto ao oitavo semestre para a área de mecânica industrial. Uma vaga para administração do terceiro ao sexto semestre para a noite, turno da noite. O IEL também está em Vitória da Conquista com uma vaga de emprego para vendedor externo, com ensino médio completo e perfil comercial. Uma vaga para supervisor de vendas, com ensino médio em andamento ou concluído e carteira de habilitação categorias A e B. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.ielbahia.com.br ou podem também entrar em contato pelo telefone 7732015720. E em nossa página na internet no g1.com.br barra Bahia tem as vagas com todos os detalhes. Acesse e confira. Agora a gente vai para as mensagens, a sua participação, que é tão importante para o nosso telejornal. Hashtag BMD TV Sudoeste e 7798842845. Tem muita gente falando do frio aqui, já estou sabendo. Jefferson Soares. Bom dia, Bahia Meio Dia. Foto tirada na tarde de ontem em Itapetinga. O pôr do sol lindo em Itapetinga, meu caro Jefferson. Diego, olá, Judson, boa tarde. Aqui é Diego, de Barra do Choça. O frio aqui na fazenda, onde eu trabalho, está de doer as mãos. Imagino, viu, Diego? Aí na Barra faz muito frio, né? Talvez até mais aqui do que a Vitória da Conquista. É uma das cidades aqui do Planalto. Diegão, coloca a luva, meu irmão, porque senão a mão da gente fica realmente... Chega a ficar dura, né? De tanto frio, as unhas ficam roxas. Tem que se proteger. Abraço, obrigado pela mensagem. Ana Vitória, bom dia, meu nome é Ana Vitória. Moro em Brejões. Aqui parece que vai chover muito hoje. O tempo está bem carrancudo aí, não é, Ana? Está fechado, mas se chover, não é aquela chuva torrencial, aquele cacau forte. É chuva mansa de inverno. Valeu, obrigado. Michele, Judson, boa tarde. Peço encarecidamente um apelo às ruas do Morada dos Pássaros 3. Estão escuras e a gente sofre vários assaltos constantes. Além disso, não podemos sair de casa depois das 19 horas. Morada dos Pássaros 3, Vitória da Conquista. Fica o apelo aí da Michele. Paulo Lopes de Almeida. Bom dia, Judson. Aqui na Barra do Choça está um frio congelante. Manda um abraço para o pessoal do Crais 6 e a Praça Céu em Conquista na sintonia do Bahia Meio Dia. Valeu, Paulão. Está frio aí, né? O pessoal da Barra mandando mensagem, participando com a gente. Realmente, essa frente fria já nesses últimos dias de inverno, né? Estamos caminhando aí nas últimas semanas do inverno. Chegou para valer em Barra do Choça. Não é diferente. Eliane Deise. Deixou abrir a mensagem? Abriu. Boa tarde, Judson. Sou de Caculé, Bahia. Minha mãe, Nena Lapa, está completando 93 anos hoje. Eu, Rogéria e Silvia, filhas, desejando um feliz aniversário. Todos os dias estamos coladas no Bahia Meio Dia. Um beijo grande para a dona Nena Lapa. Feliz aniversário, 93 anos de vida. Que maravilha. Beijo, dona Nena. E beijo, Eliane, você, suas irmãs, toda a família, nesse dia de festa aí na cidade de Caculé. Parabéns. Hélio Borges. Boa tarde, Judson. Aqui, Hélio Borges, do Vila Elisa, em Vitória da Conquista. Essa é uma amiga que está precisando com urgência desse tipo de sangue. Tem aqui um pedido, né? Sandra Silva Souza. Precisa de doação de sangue. Onde? Banco de Sangue, SHS, Rua Santos Dumont, 71, Centro, próximo ao Hospital São Vicente. O SHS é o Serviço de Hematologia do Sudoeste, que fica ali pertinho do Hospital São Vicente. Fica o apelo, meu caro Hélio Borges. Dois sangue. Doar sangue é um ato de amor. Vamos à última mensagem aqui da rodada. É a da Brunessa. Boa tarde, Judson. Sou nova aqui na cidade. Que frio é esse? Moro aqui nas Pedrinhas. Aqui é muito frio. Está bem no alto aí, né, Bruna? E aqui em Conquista é frio. Vai se acostumando, viu? Daqui a pouco tem mais mensagens aqui no jornal. Gente, uma morte por Covid-19 foi confirmada em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. Foi um homem de 87 anos, morador do bairro Recreio. Ele faleceu no dia 27, mas a morte foi confirmada ontem. Desde o início da pandemia, 705 pessoas perderam a vida para a doença aqui no município. Nas últimas 24 horas, três novos casos foram confirmados. 50 pessoas estão em recuperação. Vamos lá. Agora é o intervalo. No próximo bloco, o frio voltou com tudo e deve continuar nos próximos dias. Prepare aí casaco, luva, cachecol, coberta grossa, porque o frio vai continuar aqui na região, viu? Doze horas, um minuto. Até já. E aí, meu povo, o frio voltou com tudo, né? Nesta terça-feira em Vitória da Conquista. Deve ficar assim por uma semana, quando as temperaturas voltam a ficar amenas. Não é que vai fazer calor, não. Mas vai melhorar um pouquinho o frio. Chegou essa frente fria aí no sul do país. Veio subindo, pegando aí litoral, sul da Bahia, sudoeste entrou junto também. E está tudo muito baixo, né? Os termômetros estão marcando temperaturas muito baixas. E segundo as previsões, essas temperaturas ainda voltam a cair, mesmo com a chegada da primavera, que é no dia 22 de setembro. Pelas ruas de Vitória da Conquista, todo mundo encasacado. Máxima prevista para esta terça-feira, 19 graus. Ademário saiu de casa preparado para trabalhar no frio. Estou usando aqui umas três brusas para suportar o frio, né? Que está demais. Enzo não gosta muito desse tempo também, não. Você gosta mais do frio ou do calor? Do calor. No centro da cidade, encontrei também Dona Helena. Para ela, esse frio não é bom para os negócios. Nós que trabalhamos com água de coco, aí sai de menos. Mas mesmo assim, nós servimos a água gelada e servimos a natural também. É, para quem achou que já estava na hora de guardar os casacos no armário, é melhor repensar. Chegou uma frente fria no estado, que deve permanecer durante toda a semana. E logo depois que ela foi embora, chega uma outra frente fria. Segundo a previsão, as próximas semanas devem ser bem instáveis. E o tempo só vai firmar mesmo lá para o mês de outubro. O nosso inverno mesmo vai terminar 21 de setembro. Mas as baixas temperaturas vão continuar a noite de setembro e um pouquinho mais de outubro. Esse ano de 2022, segundo o climatologista, tudo está bastante instável. A menor temperatura registrada, de 6,5 graus, foi no mês de maio. O inverno nem tinha começado ainda. Já nos meses de julho e agosto, as menores temperaturas foram de 9 graus. Tudo causado pelo fenômeno laninha. A laninha está bagunçando um pouquinho os resistos. E as temperaturas máximas e mínimas estão assim, tudo misturado. Laninha quer dizer a menina, em espanhol, como el niño, que é o menino também. São dois fenômenos climatológicos, assim, chamados pelos meteorologistas. A gente viu nossa entrevistada ali, vendedora de água de coco. Realmente, quando a temperatura cai, fica mais difícil vender água de coco gelada, né? Que o pessoal prefere realmente mais quando o tempo está um pouco quente. Agora, para a turma que vende mingau de manhã cedo, aquela sopa quente, o milho cozido no finalzinho da tarde, a gente vê muito aqui nas ruas de Vitória da Conquista. Quem trabalha com caldos, com café, café com leite bem quente, é uma beleza. A gente consumia alimentos mais quentes nesse período de temperaturas baixas. A frente fria chegou chegando e derrubou a temperatura em toda a região. Segundo a estação de meteorologia da UESB, em Vitória da Conquista, a mínima essa noite foi de 10,5 graus, com sensação térmica de 6,9 graus. É o frio que a gente sente na pele, que é diferente daquele que está sendo marcado lá no termômetro. Um dos responsáveis dessa sensação menor é o vento, né? E tem ventado realmente, é por isso que a gente sente muito mais frio do que o termômetro marca. E a quarta-feira amanheceu com garoa e frio na cidade. Mas nesse momento, no bairro Candês, estamos em frente à Praça do BNH, na Avenida Olivia Flores. Olha ele, apareceu o sol, mas não engana muito não. É aquele sol bonito, mas um sol que não esquenta muito. Pode botar já a temperatura média aí na tela para a gente ver quanto é. Olha aí, 19 graus, está vendo? Está fazendo sol, mas aquele ventinho a gente percebe ali, pelo balanço das folhas, das árvores, que realmente o vento continua forte. Tem sol no Candês nesse momento. E a gente olhando lá de cima, dá para ver que nesse momento agora, nesse trecho que estamos vendo, o predomínio realmente é de sol e a temperatura média 19 graus. Agora é a vez de Taíque Carvalho. Taíque, minha amiga, está todo mundo morrendo de frio por aqui. E essas temperaturas baixas vão continuar, né? Oi, Judson, está com frio? Boa tarde para você, boa tarde para toda a turma aí de Conquista, acompanhando o Bahia Meio Dia. Pessoal, a frente fria está passando pelo litoral e mexe com o tempo, também na região sudoeste, Chapada Diamantina. Deixa eu mostrar aqui a previsão completa para amanhã, quinta-feira. Pode ter chuva no comecinho do dia, pode ter neblina. O dia começa com 11 graus, hoje amanheceu fazendo 10, sensação térmica de 9. Temperatura máxima em Conquista amanhã chega só a 23 graus, chance de chuva de 10%. Em Maikinique, sol aparece entre nuvens, pode ter uma garoa no comecinho do dia, mínima de 14, máxima de 26. Em Ibipitanga, não tem previsão de chuva, mas também faz frio pela manhã. 15 graus de mínima, de tarde esquenta. A máxima chega a 32 graus, sol entre nuvens para Ibipitanga. Por hoje é isso, pessoal. Boa tarde, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá. Valeu, Taíque. Amanhã você traz mais uma vez a previsão do tempo. A gente fala sobre essas temperaturas, né? Temperatura mínima registrada. A Taíque falou 11 graus. A estação de meteorologia da UESB trouxe 10 graus e meio. Existem algumas diferenças em pontos da cidade. A estação de meteorologia da UESB fica lá no campus, fica um pouco mais afastada do centro, da região que tem mais prédios, que tem mais construções. E isso interfere naturalmente na temperatura média do momento. Já que Vitória da Conquista é uma cidade já de porte médio, né? Que tem muita construção, onde tem muito cimento. A gente sabe que a temperatura é um pouquinho mais alta. Por isso essa diferença. No próximo bloco a gente volta a falar de oportunidade. Vamos mostrar um mercado promissor que cresceu mais de 50% em 8 meses. São os influenciadores digitais. Tem muita gente ganhando dinheiro como influencer digital. Tem gente que já enricou, né? A gente conhece alguns aqui no Brasil. A gente vai falar sobre esse mercado daqui a pouco. 12 horas e 10 minutos. Para quem está chegando agora, vem para cá. Pode chegar junto. Bem-vindo. Bahia meio-dia até daqui a pouco, até 12h35, 12h40 mais ou menos, com o que é notícia na região. Depois tem o Globo Esporte. E agora a gente fala de um mercado promissor que cresceu mais de 50% entre agosto do ano passado e abril desse ano. Eu estou falando dos influenciadores digitais. Uma pesquisa mostrou que o Brasil é campeão mundial em número de influenciadores digitais na categoria Instagram. Quem busca as redes sociais encontra um conteúdo variado, desde informação a entretenimento. É pela internet que Bruna consegue se comunicar com as clientes. Mas o perfil da Transista começou mesmo para falar da transição capilar. Eu comecei nas redes sociais quando eu entrei na transição capilar e o intuito foi inspirar outras meninas a entrarem também. Então eu comecei dando dicas de como cuidar do nosso cabelo, quais produtos usar, porque até então, na época, não se falava sobre isso. A gente só tinha os alisamentos. Então eu me inspirei em outras blogueiras que eu vi de fora e eu falei, ó, vou fazer o mesmo aqui para mostrar para as meninas como é nosso cabelo, como cuida. Foi depois disso que ela também resolveu fazer tranças. Na rede social, Bruna fala de assuntos que se referem às mulheres pretas, exaltando a beleza de cada uma e seus traços. Assim como eu, precisei me inspirar, precisei me ver em algumas pessoas e em algumas situações. Então é assim que eu crio o meu conteúdo. Eu quero mostrar para as meninas o empoderamento feminino. Eu quero mostrar como que cuida do nosso cabelo. Quero mostrar para elas como é importante a autoestima, né? Bruna é influenciadora digital. O Brasil é campeão mundial em números de influenciadores digitais na categoria Instagram. São quase 11 milhões com pelo menos mil seguidores cada um em média. Essa psicóloga pontua que as redes sociais cresceram bastante, viraram fonte de informação e entretenimento. E esse conteúdo precisa ser sempre bem escolhido. Quem são essas pessoas que eu sigo? Quem são esses influenciadores digitais que eu sigo? Em que eles me afetam? Em que eles me agregam? Em que eles me acrescentam? E será que eu teria vergonha de falar que eu sigo tal pessoa? Um filtro que colabora com nossa saúde mental. Se a gente busca muito um ideal, um ideal de corpo, um ideal de vida, e a gente esquece de viver a nossa, isso a gente precisa ligar o alerta. As redes sociais, os influenciadores, eles têm a vida deles e eles mostram aquilo que eles querem mostrar. Na internet dá para se divertir e aprender. E no mesmo conteúdo fazer as duas coisas. Tales usa o perfil para falar com estudantes de odontologia. Além de atuar nessa área da odontologia, eu também atuo como um influenciador digital nas redes sociais. E isso começou lá em 2018, quando eu tive a ideia de criar uma página de resumos para poder ajudar outros estudantes de odontologia, né? Na época eu estava no quarto semestre da faculdade, no quarto período, ajudar de maneira direta com os materiais que eu fui produzindo ao longo da faculdade. O conteúdo auxilia estudantes, mas também diverte. Para algumas pessoas pode parecer ser algo assim bobinho, algo bem safado de se fazer, algo bem tranquilo, mas não é. Gente, ser influenciador digital dá trabalho e realmente é um trabalho onde diariamente você tem que buscar inovações, principalmente dentro do Instagram, que diariamente ele vem mudando a sua plataforma, vem entregando, por exemplo, atualmente mais vídeos, então a gente tem que ter muita criatividade para produzir vídeos. Que legal, né? Pois é, os influenciadores estão cada vez mais inspirando as pessoas. É o marketing de influência. E o Brasil é o número um em influenciadores. E as empresas, claro, que descobriram isso, viram nisso um filão de negócios. E por que esses influenciadores fazem tanto sucesso e conseguem alcançar um número tão grande de pessoas, um número tão grande de seguidores. Naila Guzmão, é assunto para você. Eu sei que você gosta desse assunto de redes sociais, de influência digital. Qual é o segredo do influenciador digital, aquele que faz sucesso? Minha cara, Naila Guzmão. Boa tarde. Oi, Júdson. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Realmente é um assunto que eu gosto bastante. Sou bastante antenada nas redes sociais, né? Então, eu estava conversando aqui com o nosso entrevistado antes de entrarmos ao vivo e a gente estava discutindo tudo isso, a mudança no padrão de consumo. E hoje em dia, os influenciadores estão preocupados muito mais com o engajamento, conexão com o público, do que necessariamente com o número de seguidores. E a gente bate esse papo agora com a Isadora Cruz, ela é especialista em marketing digital e a gente começa falando sobre isso, né, Isadora? Essa preocupação com os números, com o crescimento, era algo mais antigo. Hoje em dia é conexão. Hoje em dia é conexão. Inclusive, os pequenos têm marcas que já estão preferindo trabalhar com pequenos influenciadores. Por quê? Porque pequenos influenciadores, eles conseguem responder os directs, ter um contato ali, ter um feedback maior, estar mais próximo. E essa relação de engajamento seguidor, inclusive, quanto mais seguidores, menor vai ficando o seu engajamento. Por exemplo, o Instagram do Neymar, tem não sei quantos milhões de seguidores. Imagina se o engajamento dele fosse de 10%, a quantidade de gente que veria. Então, hoje o Instagram, ele já tem esse perfil de ter engajamentos maiores para perfis menores. Já tem não, sempre teve, na verdade. Mas para perfis menores. Eu, por exemplo, consumo uma marca de produtos para cabelo cacheado e vi, recentemente, a marca procurando influenciadores com até 15 mil seguidores. É uma mudança também no padrão de consumo do público. Exatamente. Porque essas marcas maiores, elas estão entendendo que, às vezes, na maior parte das vezes, esses influenciadores conseguem realmente ser mais próximos do público do que influenciadores maiores, que estão com padrões de vida, talvez, muito distantes, em lugares que não atendam, né? Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, de um comércio local, é melhor ela contratar um influenciador da cidade do que um influenciador gigante, uma pessoa que vai estar indo lá, consumindo, mostrando que realmente ela compra daquele lugar. Então, faz toda a diferença. E esse consumo vai mudando também. O que eu observo no meu dia a dia, no meu consumo das redes sociais, acho que é um reflexo geral. Aquelas blogueiragens que a gente ama, muito plastificadas, de recebidos, de vida muito perfeita, não está tendo mais tanta vez. Hoje em dia, o pessoal está consumindo mais lifestyle mesmo. É, você, a venda, ela tem que estar bem mascarada ali dentro do lifestyle. Recentemente, eu vi uma publicação da Tássia Naves, que eu fiquei indignada, que foi naquela época de cortar as curtain bangs, umas franjas, e aí eu tinha cortado. E aí ela foi ensinar como escovar, como que ela escovava. E ela passou ali os stories escovando a franja dela, e quando ela acabou, ela falou, inclusive esse secador. Eu falei, não. É uma propaganda. Porque hoje em dia, a influência, ela tem que ser assim, de uma forma sutil, mascarada, para a pessoa ver realmente que aquele produto, em seu ambiente de usabilidade, mostrando que você, de fato, consome aquele produto. Então, vamos agora com dicas para o pessoal que está nos acompanhando. Primeiramente, os influenciadores. Como nós vimos na reportagem, o número de influenciadores cresceu muito. O Brasil é disparado. Aí, o país com o maior número de influenciadores, 75% dos jovens brasileiros, querem ser influenciadores. Quais as dicas para essas pessoas que querem começar a influenciar nas redes sociais? Tá. Primeira coisa é que todo mundo tem, de fato, que ser um pouquinho um influenciador hoje, tá? Para vender seu peixe, seu negócio, quem você é enquanto profissional. Mas, para começar, quem quer realmente trabalhar nessa parte de divulgação de outras marcas, eu acho que o ponto principal é não perder a essência, não ficar querendo, ah, vou trabalhar isso aqui dentro do momento que eu estiver perfeita, só vou aparecer maquiada, só vou aparecer com filtro, as pessoas se conectam com a realidade. E tomar muito cuidado, porque vão começar a surgir parcerias, propostas, para poder trabalhar dentro de um ambiente que você realmente consuma aquilo, para que você não perca a credibilidade, não faça uma propaganda de um produto de uma loja que você nunca mais vai voltar lá, ou que não tem nada a ver com a sua persona, com o estilo de vida que você prega. É ser verdadeiro, acima de tudo, né? É isso aí, as pessoas gostam de se conectar com pessoas reais, com vida real. E para as lojas, né? Tem muitos lojistas e empresários que estão acompanhando a gente e que querem que sua marca seja mais vista nas redes sociais. Qual a dica, então, para os lojistas e empresários? Ó, investir bastante em produção de conteúdo. Para fazer parceria, sempre eu falo, analise, se você vai fazer uma parceria com um influenciador, analise, segue primeiro, acompanha, veja o que essa pessoa posta. Você gosta de como ela se comunica? Se conecta com a sua loja, com o seu público? É um público que tem que entender qual classe social você quer atender e com qual classe social aquele influenciador fala. Ter esse hábito de estar presente em redes sociais, o máximo que puder. Isso faz toda a diferença. É isso, muito obrigada. Comecei com a Isadora Cruz, especialista em marketing digital. E ficam essas dicas preciosas, então, aqui, Judson. No caso dos influenciadores, é tentar ser o mais real possível e divulgar somente marcas, lojas que tenham a ver com a sua personalidade. Para os lojistas, da mesma forma, procurar influenciadores que tenham a ver com a marca e também investir bastante em produção de conteúdo na internet. Volto contigo. É isso. Quando o conteúdo não traz um ar de verdade, quando é algo plastificado, flopado, como diz a galera, o público percebe. Não tem jeito. Então, é ser natural mesmo. E, com certeza, você vai conseguir sucesso aí nessa missão de ser influenciador digital. Isadora, um abraço. Obrigado, viu, pela entrevista. Naila Guzmão, você também. É um assunto muito legal a gente trazendo essas informações para o nosso telespectador. Blog do Emprego. Quem busca uma chance no mercado de trabalho tem agora a segunda rodada do nosso quadro. Tem vagas para Vitória da Conquista e Guanambi. Uma empresa de recursos humanos em Vitória da Conquista tem uma vaga de emprego para analista administrativo com formação em administração, experiência e conhecimentos na área administrativa e também na área financeira. Uma vaga para analista comercial com ensino médio completo e experiência em vendas e liderança de equipes. Uma vaga para gerente de logística com formação superior em administração, experiência e conhecimentos na área administrativa e na área logística. Uma vaga para monitor de ressocialização, para pessoa com deficiência e com ensino médio. Uma vaga para terapeuta ocupacional com formação na área experiência e registro no conselho de classe. Tem ainda duas vagas de estágio para estudante de educação física. Duas para ensino médio a partir do primeiro ano. Uma vaga para estudante tecnólogo em logística, administração ou engenharia de produção e experiência. Os interessados podem mandar o currículo, manda no formato Word para o e-mail que está na tela currículo arroba executivo rh.com.br. Uma empresa de recursos humanos de Guanambi tem uma vaga de estágio para analista de back-office em rede de telecomunicações com experiência, carteira de habilitação categorias A e B e flexibilidade de horários para atender os técnicos de campo. Outras informações, telefone na tela 77-3451-3838. Se você anotou, não tem problema. Está tudo com todos os detalhes em g1.com.br. E tem mensagem na tela, mensagem da Renata Judson. Essa é a minha avó, se chama Ana, tem 96 anos e é muito sua fã. Te assiste todos os dias, manda um beijo para ela. Dona Ana, um beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho, pela audiência. É muito bom ver a dona Ana ativa assistindo o Bahia Meio Dia, prestigiando aqui com a sua audiência aos 96 anos. Ficando por dentro aí de tudo que acontece na região, um beijo para a senhora. É sempre muito bom a gente mostrar essas mensagens aqui. Minha cara Renata, dá um beijo nela, é pessoalmente aí para mim, tá certo? Jefferson, Judson, hoje fez muito frio. Eu gosto do frio, mas é preocupante ver os moradores de rua passarem esse frio. Sou de Vitória da Conquista, bairro Recreio. Vou te mandar um bolo de paçoca depois. Beleza, manda que aqui a gente gosta. Uma delícia, viu? E a gente fica preocupado, né Jefferson? A gente está em casa, tomando alguma coisa quente, embaixo da coberta. Realmente lembrar de quem está na rua, de quem precisa. É muito triste, mas fica aí o convite para a gente doar, fazer doações de cobertores, de agasalhos, porque tem muitas pessoas realmente precisando. Marquinhos, boa tarde, Judson. Meu nome é Marquinhos. Moro na Fazenda Salgada, em Barra do Choça, acompanhando o jornal aqui. Depois do almoço, na companhia de um cafezinho. Abraço. Que beleza, Marquinhos. Valeu. Ainda mandou ali o café na xícara, hein? Maravilha. Um café nesse tempo, esse tempo frio, um cafezinho passado na hora. É tudo de bom. Jai, pintor. Boa tarde, Judson. Parabéns. O festival de inverno foi um sucesso. E parabéns ao repórter Luan Ferreira. Ótima reportagem no resumo do festival. Verdade. Luan traduziu numa espécie de crônica, não é? Todos os sentimentos, todas as emoções vividas nesse fim de semana no festival. Valeu, Jai. Abraço. Obrigado. Diana. Bom dia, Judson. Aqui é Diana da Alagoinhas, região de Catiba. Hoje está um friozinho, mas eu estou ligada no Bahia Meio Dia. Valeu, Diana. Obrigado. Friozinho por aí também em Catiba. E você continue aqui com a gente. Daqui a pouco tem mais mensagens aqui no nosso Bahia Meio Dia. Depois do intervalo, vamos falar sobre saúde e nutrição. Uma alimentação saudável e equilibrada pode prevenir até tratar doenças. Nós somos o que nós comemos, não é? 12h27. Até já. Subiu o número de baianos que não conseguem manter as contas em dia. E esse levantamento foi feito no mês de julho. Cerca de um terço da população do Estado está nessa situação. Aquela história, devo, não nego, pago quando puder, porque a situação realmente está difícil. Segundo o Serasa, mais de 4 milhões de baianos estão no vermelho. Que família nunca se endividou? Projetou uma compra a longo prazo? Conseguiu um financiamento para realizar o sonho da casa própria? Ou comprou um carro a prestações a perder de vista? Em Salvador, mais de 600 mil famílias têm algum tipo de dívida. Desse total, quase 90% está devendo no cartão de crédito. Depois, vem o crédito consignado, o crédito pessoal e os carnês. As pessoas, no geral, pensam que o cartão de crédito é um dinheiro extra que você tem. Mas, na verdade, ele não é. A sua conta vai chegar. É, em especial, os parcelamentos. Tomar cuidado, ver o que está parcelado, em quantas vezes parcelou e quanto aquelas parcelas somam ali no cartão. A pessoa tem que só saber lidar com o cartão, porque senão vira uma bola de neve. Na casa do André e da Priscila, muitas despesas do Luizinho, que é autista, são pagas com o crédito no cartão. A gente faz um tratamento, a gente compra remédio para ele também. E aí, o cartão, na verdade, ele duplica, né? Ele, na verdade, nem duplica, ele multiplica. O problema é quando essas parcelas se arrastam, já que o endividamento, por si só, não é algo ruim. Quando as famílias conseguem pagar todas as despesas de casa, como, por exemplo, transporte, alimentação, educação e saúde, está tudo bem. A situação fica preocupante quando aparece outra despesa no meio do caminho. E aí fica quase impossível pagar as dívidas. E é o que está acontecendo com a Alane, comediante e professora de vide com o marido músico, a criação dos cinco filhos. Os problemas financeiros começaram quando teve os gêmeos, e precisou fazer uma cirurgia de urgência, 50 mil reais, que o plano de saúde não pagou. Eu tenho cinco crianças, então, eu preciso manter isso. Hoje, todo o dinheiro que entra é para manter isso. Até a gente conseguir organizar tudo para que sobra alguma coisa para começar a quitar os débitos, eles vão crescendo, as necessidades vão aumentando, e a gente vai correndo atrás, tentando resolver, né? No começo desse ano, eram mais de 4 milhões e 100 mil pessoas com as contas atrasadas. No mês passado, subiu para mais de 4 milhões e 200 mil, ou seja, de janeiro a julho, a Bahia ganhou cerca de 135 mil inadimplentes, de acordo com um levantamento feito pela Serasa. Tivemos nos últimos seis, sete anos mudanças significativas, tanto na Previdência como também na questão da pequena reforma trabalhista. E as pessoas perderam renda, tanto nessa aposentadoria, como também nos postos de trabalho. Além do mais, vem uma crise pós-pandemia, se a gente pode dizer que estamos em pós-pandemia, junto com uma guerra na Ucrânia, um choque de oferta, que os produtos estão caríssimos no mundo todo e patinando numa economia. Todas as casas, todos os lares, hoje é complicado alguém dizer que está sem dívidas, né? Tenho um pouquinho mais de paciência, porque a gente está tentando daqui mesmo sobreviver, muitas vezes, porque está tudo muito difícil, está tudo muito caro. É um conjunto de fatores, né? A Covid, que provocou um impacto econômico enorme, essa guerra horrorosa aí na Ucrânia, né? Ninguém sabe quando é que isso vai terminar, afeta o mundo inteiro. Outras questões internas também, econômicas, como disse o economista aí, a tal da reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que foi vendida como uma coisa boa, que ia melhorar, que ia gerar emprego e que não sei o quê. Na verdade, gerou, foi postos de emprego, postos de empregos precarizados. A verdade é essa. Para o pobre não foi bom, né? Não foi bom. Isso foi conversa para se aprovar. Mais uma coisa que veio trazer prejuízo para a grande parte da população e os números agora estão mostrando isso, infelizmente. Foi bom para quem? 12h33, uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas você sabia que uma alimentação adequada também funciona como remédio para algumas doenças? É isso mesmo. Com a ajuda de um profissional é possível tratar de problemas de saúde, tirando alguns alimentos do cardápio e acrescentando outros à dieta. Há quase um ano, Rose foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Ela sentia muitos desconfortos e a orientação do médico foi que ela procurasse o nutricionista. Eu tinha muitos gases, muito tudo, assim, a barriga incomodava muito, não pela gordura, mas o mal-estar, né? A sensação de barriga cheia, mas não era, eram gases mesmo e dores abdominais. Aí teve uma época que eu fiquei ressecada, outra época com diarreia, foi aí por isso que eu procurei. E aí o proctologista pediu para mim procurar o nutricionista, porque o que ia ajudar era a alimentação. Depois da consulta, começou o tratamento, todo baseado na mudança da alimentação. Ela teve de retirar alimentos com trigo, industrializados e frituras. E acrescentar no cardápio folhas verdes, verduras e legumes. O resultado foi, além do alívio das dores, a perda de 10 quilos e uma melhor qualidade de vida. Eu melhorei bastante, bastante, né? A dieta é uma dieta restrita, não pode ser prolongada por muito tempo, né? E aí você faz aquele controle, tira tudo que fermenta no intestino, depois você vai colocando aos poucos para ver o que adapta mais. No caso dela, a alimentação melhorou muito porque a gente trabalha com desinflamação desse intestino. Então esse é um ponto, assim, importantíssimo. A gente vai desinflamar o corpo, a gente vai equilibrar a digestão, a mastigação, a hidratação, o sono também. Porque o equilíbrio do estresse, porque essa alteração, né? Essa síndrome não perpassa só pela alimentação, né? Então tudo está envolvido desde a vida dela social, o estresse, o trabalho. Então tudo a gente trabalhou aqui em consulta, né? No caso de Rose, a mudança na alimentação foi o verdadeiro tratamento para a síndrome. Não foi necessário nem o uso de medicamentos. Mas uma alimentação equilibrada ajuda não só a tratar, mas a prevenir doenças. E nesses cenários, os nutricionistas dão duas dicas de ouro. Primeiro, ler atentamente o rótulo dos produtos antes de colocar no carrinho. E segundo, priorizar frutas, verduras e legumes e evitar os alimentos industrializados. É desembalar menos e descascar mais. Quando a gente vai em um supermercado, por exemplo, você pode escolher aqueles alimentos que têm uma menor quantidade de ingredientes. Então olhe sempre a lista. A lista está ali de acordo com do maior para o menor. Então o primeiro alimento vai ser aquele que tem em maior quantidade. Então se você está aí querendo reduzir açúcar, reduzir farinhas brancas, já evite aquele alimento que tem como primeiro ingrediente estes alimentos, né? Outra coisa é você também diminuir a quantidade de industrializados em geral. E você preferir mesmo alimentos que você vai comprar na feira, né? Além dessas dicas, é importante também um acompanhamento nutricional adequado. Durante a consulta e exames, o nutricionista vai poder avaliar as necessidades específicas de cada corpo. Muito importante ela procurar um profissional de nutrição para que ela peça ciência do que realmente ela vai comer. E que realmente o que ela está comendo, se ela está conseguindo digerir, absorver também. O que a gente sempre fala, né? A gente é o que a gente come, mas na verdade a gente é o que a gente come, o que a gente digere e o que a gente absorve também. Desembalar menos e descascar mais. E algumas frutas, alguns alimentos, os nutricionistas recomendam até que podem ser ingeridos com a própria casca, né? Vamos lá, as últimas mensagens desta quarta-feira. Vivi. Olá, Judson, boa tarde. Olha, o Kevin Cauã, junto com o Bahia Meio Dia, TV Sudoeste, povoado de Pedra Branca, Vitória da Conquista. Um beijo para o Kevin Cauã. Valeu, Vivi. Obrigado pela audiência, pela foto. Legal. Lázaro, aniversário do meu amigo e colega de trabalho do Hospital Sambu. Parabéns, parabéns, parabéns. Cícero, felicidades. Alex Gomes, hoje também foi o encerramento das ações do Agosto Lilás, em Maracás. Atividade promovida pelo CREA Social e Educação. Abraço para todo mundo aí na terra do frio também, em Maracás. Thaís Oliveira, Jutson, aqui é Thaís de Itapetinga. Amo o Bahia Meio Dia, não perco nenhum dia. Manda um abraço para Liz e Giovana, minhas filhas. Abraço, Liz, Giovana e você também, Thaís. Andréia, boa tarde. Esse fim de semana aconteceu a Maratona Internacional de Floripa. Tivemos dois atletas de Vitória da Conquista, Fabrício Gomes e Daniel Silva. Os dois no top 10 da categoria elite. Que massa, rapaz. Parabéns, então, ao Fabrício e ao Daniel. Obrigado pela informação, pela mensagem, Andréia. Marcos Paulo, boa tarde, Jutson. Já tem uns 15 dias que estamos sem água aqui no São Domingos 2. Tenho netos pequenos e estou precisando muito de água. Manda mensagem para o homem do carro-pipa e ele não responde. Daniela Costa, pela manhã, muito frio aqui no bairro Santa Cecília. Que dia frio, que dia o frio acaba, Jutson. Vai continuar aí pelo menos essa semana, viu, Daniela? Júnior Gomes, bom dia, Jutson. Essa é a minha prima, Maria Júlia. Ela completou cinco meses de vida. Manda um beijo para ela. Um beijo, Maria Júlia. Parabéns, valeu, Júnior. Tem foto aqui. Luciano Alves, bom dia, Jutson. Para você e todos aí do Bahia Meio Dia. Hoje amanheceu muito frio. Olha só aí, 11 graus com sensação de 9 graus. Friozinho gostoso. Só fico triste com as pessoas em situação de rua. É verdade, Luciano. Obrigado pela participação. Hoje não temos mais tempo. Bahia Meio Dia está terminando. A seguir o Globo Esporte. Outras notícias da região à noite no BATV. Se você quiser rever alguma reportagem ou jornal todo, mais tarde está tudo em G1 Bahia e também no Globoplay. Abraço. Vou almoçar agora e amanhã a gente se fala 15 para as 12. Tchau, tchau. Há anos esse cara está com essa cara. Nem ele.